Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Estou aqui para a rotina diária, hoje é dia 13 de agosto de 2019, uma terça-feira. Agora, estamos em busca aqui do equilíbrio da carteira, desses ativos que vão proporcionar uma renda passiva no futuro, uma espécie de aposentadoria, sempre buscando equilibrar com calma, com pequenas quantidades, entrando aos poucos no mercado de renda variável. Então, essa aqui é a carteira Day Holder, para equilibrar ela hoje, nós temos alguma coisa que está fora aqui, mas eu vejo que tem um deslocamento um pouco maior, hoje é MRV Engenharia, então a gente vem aqui para observar MRV Engenharia. Vamos colocar aqui MRV3, que é o código da ação, vou colocar aqui no gráfico diário. Então, o que tem essa empresa, pessoal? Ela, já compramos ela há algum tempo, compramos aqui nos 14, 15, aqui compramos de novo. Então, a gente, ela é empresa boa, vai subindo e a gente vai comprando, se ela cair a gente continua comprando, né? Então, essa aqui é a questão, quando ela sobe muito, a carteira aqui equilibra, o percentual está no objetivo, a gente acaba não comprando. Quando ela cai, o percentual dela aqui na carteira vai descer também e a gente vai comprar ela. Então, nessa empresa aqui, se vocês observarem mais os últimos vídeos sobre MRV, a gente entendia que nós estávamos comprando a empresa pelo valor patrimonial. Se vocês perceberem agora, já está o dobro, a gente vai comprar pelo dobro do valor patrimonial. Mas, mesmo assim, os indicadores fundamentalistas são bons para um dividendinho baixo, né? Mas, ela cresce, ela tem uma ótima liquidez corrente, o ativo circulante é duas vezes e meia, que é maior que o passivo circulante. Ela tem um bom retorno sobre o patrimônio líquido, sobre o capital investido também, né? O capital investido pelos acionistas tem uma margem boa, né? E aí, a gente começa a perceber ela aqui no site do Eduardo Cavalcante. Eu tenho que fazer o login aqui, só um pouquinho. Vou logar no site. Aí, a gente percebe que ela tem uma certa consistência, né? No resultado dela de longo prazo, ela tem uma boa governança. Olha o free float dela, 67% estão livres no mercado, o governo não tem participação. E olha, a gente entende que mesmo dando os momentos aqui anticíclicos, né? Da gestão da construção civil, ela se mantém. Então, a gente analisa a diferença de uma empresa assim e de algo nesse sentido aqui, ó. Vamos fazer algumas comparações. A gente pega aqui Tecnisa, agora que tá todo mundo doido, né? Falando Tecnisa, querendo triplicar o capital com essa empresa. A gente vê a diferença aqui, ó. Aí, olha só, olha a diferença disso aqui pra MRV. O interessante é lucro, né? Empresa equilibra, fluxo de caixa livre de capex, positivo. Endividamento aqui até diminuiu nos últimos anos proporcionalmente. Uma empresa que controla aqui, na média, o patrimônio aumenta, a receita aumenta. O EBIT, o operacional dela aumentando. Aí você vem aqui em Tecnisa, tá? Ó, o que acontece com o patrimônio? Receita vai lá embaixo. Prejuízo. Então, tem que prestar atenção, né, pessoal? Quem faz trade é outra história, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Elbor, outra construtora. O problema é que o pessoal olha a cotação, se a empresa tá cotada a um, dois reais, eles querem dobrar o patrimônio, né? Através do trade aí, acaba se influenciando. Ó, isso aqui, ó. Não dá lucro, deu, diminuiu, prejuízo. Então, é uma construtora, assim. O que você não pode fazer é colocar todas as construtoras no mesmo saco, né? E fazer lá uma mistura e pescar alguma. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é construtora, gente. Mas isso aqui é construtora também. Aí você pega aqui MRV. Ó, você pega aqui, deixa eu ver, Zetec. Você pega Zetec. Você não pode colocar uma empresa dessa aqui no mesmo saco de uma Helbor. Mistura aí, entender que tudo é construção civil, tá? Ó, a empresa, longo prazo, cotação pra cima, né? Então, olha aqui a empresa, mesmo dando aquelas patinadinhas, a empresa sempre dando lucro, não dá prejuízo. Patrimônio sempre aumentando. Eu, justamente por isso, eu entendi que Zetec não tem aquela questão de dívida, né? Mas eu entendi que MRV seria uma opção um pouco mais barata. É por isso que eu não entrei em Zetec aqui no projeto, né? Eu comprei MRV. Então, essa aqui é a minha justificativa. Então, fica aí, pessoal. Construção civil, não coloque tudo no mesmo saco, né? Não entenda que tudo é a mesma coisa. A gente vai aqui pro mercado fracionário. Temos aqui a mesma... Mesmo book, praticamente, né? Então, a gente vai comprar aqui R$20, R$60. Vamos comprar pra ficar no preço. Vamos bater, levar e executar. Ó, executou R$3 a R$20,67. MRV. MRV é R$3. R$3 ações a R$20,67. R$20,67. Isso aí, salvar. Como o nosso caro amigo, saudoso Marlon Brando, colocou ontem ali, ontem nós compramos SLC, de 3 em 3, de 4 em 4, a galinha vai enchendo papo. Vamos comprando aos poucos, sempre boas empresas e assim. Vamos verificar a participação do MRV. Por enquanto, como o valor da carteira é baixo, cada compra que a gente faz tem uma mudança relevante. Foi pro objetivo 4%. Tá bom, pessoal? Quem tiver interesse em criptomoedas, se inscreva no canal Bitholder, onde eu trabalho em evolução patrimonial com criptomoedas. Vamos ter novidades no canal. Eu vou mostrar. É uma empresa que trabalha com arbitragem de criptomoedas. Uma empresa bem sólida que eu já tenho há pelo menos dois anos, mais ou menos, que eu trabalho com arbitragem de criptomoedas automatizadas. Se quem tiver interesse, se inscreva aí e se puder dar aquele positivo aí no vídeo, vai ajudar na divulgação. O YouTube vai entender que é um vídeo relevante para a comunidade Holder. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo e fiquem com Deus.